A solução de um casamento conturbado não é separação, é simplesmente a falta de sacrifício de ambas as partes. Mas o marido tem que saber uma coisa, quando ele abençoa a mulher, quando ele ajuda a mulher, quando ele faz algo pela sua esposa, na verdade ele está fazendo um bem a si mesmo, ele está fazendo um bem a si próprio. Paulo fala sobre isso, que aquele que ama a sua mulher está amando o seu próprio corpo, então quem é sábio pratica isso. Veja bem, a pessoa pode amar a outra e não lhe ser fiel, sim ou não? É o que mais existe. Quantos maridos chegam e falam para a mulher assim, ó, eu te dou tudo, eu te dou carro, eu te dou casa, viagens, eu te dou tudo. Deixa eu viver a minha vida, e aí tem outra, ou outras por fora. Então o que adianta esse tipo de amor? Ou, né, de condições de conforto e segurança? O que adianta isso? Porque amor, na verdade, o amor de Deus, não o amor de mundo ou do mundo, o amor de Deus envolve fidelidade. Não é bacana isso? Você, né, você dormir com a sua consciência limpa? É ou não é? Você ama e é amado, você respeita e você é respeitado. Sabe o que é que acontece? Amor não é sentimento. Para o mundo é sentimento, mas para Deus não. Amor envolve palavra de honra. E a palavra sua, a nossa palavra, para Deus tem muito valor. Porque ele trabalha com a palavra. O que é que nós ensinamos a você? A palavra. A palavra de quem? De Deus. Então Deus trabalha, a comunicação nossa com Deus, de Deus conosco, é mediante a palavra. A palavra. E se Deus honra a sua palavra e preza a palavra dele, ele também considera a nossa palavra. E se a nossa palavra para com a esposa, para com o marido, se essa palavra é falsa, é enganadora, é ilusória, então essa pessoa não tem nenhum, nenhum, nenhuma honra, não tem nenhum direito de cobrar de Deus o cumprimento da palavra, da promessa dele. Ou não é? Sim ou não? Se eu não consigo honrar a minha esposa, como é que eu vou honrar a Deus? Se a minha palavra não é verdadeira para com a minha mulher, como é que eu vou cobrar de Deus a palavra dele? Então, o casamento depende da palavra do casal. A palavra de um para com o outro, honrar a palavra. Quando Deus fala lá, amai a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo, depois diz assim, os filhos devem o quê? Honrar os pais. Quer dizer, obedecer aos pais. E por conta da falta de obediência, olha só como é que está o mundo. Olha só como é que está. Então, meus caros, a sua palavra tem que ser verdadeira. Mesmo no meio de tanta mentira, de tanto engano, de tanta ilusão, a sua palavra tem que ter validade. E aí Obrigado.